Música Olá, belíssimas! Tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu venho dar uma dica que eu acredito que vocês já tenham visto aqui em vários canais de Youtube mas eu venho falar da minha forma que eu aplico batom vermelho mas é aplicar sem erro e sem borrar, vamos ver se eu consigo é um grande desafio pra qualquer mulher aplicar batom vermelho e a da Alice Pro que eu já mostrei lá no blog já é bem conhecido esse mate, ele é bem sequinho e esse da Make Big também já teve lá no blog esse aqui também é bem sequinho, mas eu adoro somelar essas coisas o ideal é que sua boca esteja bem sequinha eu não estou com pele feita nem nada se você fizer a pele, você passa a base na boca e o pó eu vou passar agora, eu vou ficar bem pálida pode passar o que é que eu vou fazer? é esse aqui, esse língua de gato pra batom e eu trouxe um chafrado também pra fazer detalhe esse aqui é delinear, mas eu tenho outro delinear então eu vou usar o degradê que é obscuro fora e dentro mais claro mas eu vou usar dois batons vermelhos que eu já mostrei pra vocês o que é que eu vou fazer? eu venho com o pincel, ó, delinear e vou fazendo o cantinho dele você também pode usar o lápis de boca vermelho mas sendo no tom do batom, certo? como eu não tenho lápis de boca vermelho que eu tenho outras cores, não vou usar você tanto pode fazer o contorno ou aplicar na boca toda porque aí o batom não vai sair, vai ser ótimo então tira quem tá perto tira o seu lado perto tem qualquer coisinha que você bota bota quem tá perto e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou vir com esse outro batom da Boticário, da Make B São tons semelhantes, ó Mas o da Boticário ainda é mais seco E vou passar no centro Com essa outra pincelinha de gato Eu vou pegar o mesmo batom que eu tava, esse aqui da Boticário E eu vou passar dentro só pra corrigir as falinhas Dentro e preencher a cor Que com a bala eu não consegui preencher totalmente E vou, do tom da pele Um pouquinho só, mais claro Ó, aqui Aqui assim, ó Não fica aquele cotonete sujo não Vou não lembro Porque se eu fizer o mesmo cotonete sujo Que vai com ele E vai ficar assim Ai, mas vai puxar Ó, aqui E vai ficar aqui E vai ficar aqui E vai ficar aqui E vai ficar aqui Vamos ver se eu tiver aqui Foi isso, meus amores Eu espero que essa dica tenha ajudado vocês Não se esquece aqui embaixo De dar like Se inscreve no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Beijos Cuidado pra me barrar o batom E até amanhã